Tem uma coisa que é curiosa, porque nós somos aqui um homem e uma mulher, do ponto de vista de gênero. E a palavra virtude, na origem, ela está ligada ao mundo masculino. Porque a palavra virtude vem de vir, de viril. E, portanto, ela seria uma característica de homem, no ponto de partida. É curioso, porque vir, no idioma latino, significa aquele que tem potência, aquele que tem energia, aquele que é valente, que é bravo. Portanto, uma pessoa virtuosa seria aquela que é marcada pela bravura do ato masculino. Na origem, a palavra virtude é masculina como significado, porque se suporia até, hoje seria absurdo, que a virtude seria uma qualidade masculina por excelência. Haja vista que o próprio mundo do século XX, especialmente no cinema, colocou, e a literatura também, as mulheres como menos virtuosas. É curioso isso, porque se você lembra de todas as narrativas, monge, que tem sobre a introdução do mal no mundo, é o feminino que o faz. Seja Pandora, em relação aos gregos, seja Eva, entre os hebreus, sempre a introdução do vício, isto é, do contraponto, da virtude, é feita pelo feminino. O cinema levou isso adiante, as novelas, quase tudo, numa novela, nos tempos atuais, na TV, a maldade vem por causa de uma mulher. Então, esse viés quase que machista, que aparece no ponto de partida, é o primeiro movimento que a gente precisa lidar. Isto é, a virtude, ela precisa ser entendida como sendo uma qualidade humana e não necessariamente masculina. A ideia de vir, no sentido de virilidade, ela não está colocada desse modo. Não vai dar para a gente falar, porque vai estar desatualizada, mas vocês lembram, essa semana, que a Polícia Militar do Paraná exigiu, no seu concurso, uma das características a ser avaliada para que fosse aprovada no concurso era masculinidade, como requisito. E era um concurso para homens e mulheres. Primeiro, que já seria estranho o tema em si. Segundo, que exigi-lo num concurso que não estabelece qual era o gênero exclusivo. Terceiro, que, fora de nexo, supôs que se possa avaliar o que é que isso significa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a noção de virtude, ela é uma noção datada na história. Ela não pode ser pensada como sendo algo dos nossos tempos. Depois que o Sponville começou a falar e fez muito bem, aliás, o que inspirou um pouco a provocação a nós é exatamente o Sponville na sua trajetória. E aí, para não me alongar demais, porque, como a gente vai falando de poesia dita, a gente pode falar bastante. A virtude, no ponto de partida, no campo da filosofia, ela é uma força intrínseca. Isto é, ela é uma qualidade. No nosso idioma, a palavra qualidade é muito perigosa, porque em português, qualidade é sempre positiva. Mas, na concepção original, qualidade é uma característica possível. Por isso, existe qualidade positiva e qualidade negativa. Nesse sentido, a virtude, ela é uma qualidade. O vício também é uma qualidade. No sentido de ser uma força intrínseca que está em nós, algo que nos caracteriza. O que eu entendo? Que a virtude, ela é a qualidade positiva, o vício é a qualidade negativa. A virtude é uma presença benéfica. E o vício é uma presença maléfica. Portanto, no ponto de partida, a noção de virtude é aquilo que em nós é uma possibilidade. Que se for caminhada na direção positiva, é chamada de virtude. Se ela for no campo negativo, será chamada de vício. Mas que ela não tenha a ver só com o homem, no sentido de gênero, de modo algum. Que interessante. Veja só, você falando, eu me lembrei do karma que a gente fala no budismo. Karma é neutro. Karma é uma ação que vai provocar uma outra ação. Uma ação que permanece, que é contínua, que uma provoca a outra. Então, o karma pode ser neutro, positivo ou negativo. Então, o karma positivo vai ser uma virtude. Alguma coisa que eu faço repetidamente e que vai criar causas e condições que são benéficas, não só para mim, mas para tudo que está à minha volta. O negativo é quando eu faço alguma coisa que não é benéfica nem a mim, nem o mundo à minha volta. E o neutro que não é nem bem nem mal. Mas é uma ação que tem uma reação, sempre tem uma reação. Então, eu acho que a virtude, nesse sentido, gostei de você falar do masculino e do feminino, porque também se compara muito a compaixão com uma qualidade feminina, quando ela não é exatamente feminina. Não é nem feminino nem masculino, são as nossas condições humanas. Em cada um de nós habitam o masculino e o feminino em proporções um pouco diferentes, o que faz sermos de gêneros diferentes. Mas ambos habitam em nós. Interessante isso. Da virilidade, o que é a bravura. E a gente conhece muitas mulheres que são muito bravas nesse sentido. E é gostoso, porque quando você fala do karma, o karma é uma tendência. Ele é uma inclinação, no meu entendimento. A filosofia não trabalha com essa percepção do karma, mas ela o leva em conta, especialmente dentro das filosofias orientais. E o mais gostoso é que, quando se olha o karma como sendo uma inclinação, uma potência, para usar um termo latino, que o Clóvis gosta demais, o Clóvis gosta de trabalhar com a noção de potência, que é algo que vem para nós de Aristóteles. Aristóteles, que é aquele que mais vem escrever sobre virtude no mundo antigo, ele tem uma obra clássica chamada Ética Nicômaco. Nicômaco, como você sabe, é o filho de Aristóteles. Ele escreve o livro para o filho dele. Mas, por curiosidade, Nicômaco é o pai também dele. O pai também dele só se chamava Nicômaco. E o pai dele era médico, aliás, da corte de Filipe. E Aristóteles, no Ética Nicômaco, ele vai tocar no tema da virtude. E ele vai insistir na virtude em algo que marcou o Ocidente a partir de uma influência oriental. Porque ele vai lembrar algo que depois vai aparecer, e que está um pouco próximo a algumas religiosidades orientais, que é a noção de que a virtude está no meio. Que é uma concepção aristotélica, até, dentro da filosofia, embora ela venha de um outro modo, daquilo que são as religiosidades sapienciais do Oriente. Mas, quando Aristóteles trabalha a noção de virtude, ele vai conectá-la, uma concepção dele, que tem a ver com o que eu estou falando, que é a vida, ela se organiza em ato e potência. Ato e potência. Ato é aquilo que já está realizado. Potência é a possibilidade. No meu entender, a virtude, ela é exatamente esta possibilidade intrínseca que poderá se realizar ou não. E que, se você lembra isso na conexão com a ideia de karma, ela poderá seguir múltiplos caminhos. Um deles é a virtude que se realiza, se torna real, portanto, ela se incorpora, que seria, no meu entender, a positividade. O outro é a virtude que se ausenta, que, portanto, ela é a negatividade da virtude, a falta dela, que é o vício. Aliás, a palavra vício significa ausência. Vique é um prefixo para falta. Deficiente aparece exatamente. A virtude seria eficiente. E o vício seria deficiente. Ele indica uma ausência. Você indica, no karma, uma terceira possibilidade, que é a neutralidade. A filosofia não coloca isso no mundo ocidental. Mas eu queria entender como é que é isso dentro, por exemplo, do budismo. O que é a neutralidade do karma? É uma ação que não é nem benéfica, nem maléfica. Hábitos que nós podemos ter, beber água. Ele não é nem benéfico, nem maléfico, para nós ou para o mundo. Do ponto de vista ético. Sim. Isto é, tem uma condição em que a gente não pode fazer um juízo moral sobre isso. Sobre isso. Mas negar água a alguém. Sim. Oferecer água a alguém já é... Ou água envenenada a alguém. E é interessante porque a noção de karma, ela aparece entre os gregos antigos de outro modo. Ela aparece mais com a noção de kairos. Você sabe que os gregos antigos usavam duas noções para falar sobre o nosso tempo de vida. O tempo enquanto medida, que é kronos. E o tempo enquanto oportunidade, enquanto ocasião, que é kairos. Isto é, a tua vida é a tua oportunidade. Você poderá orientar a tua vida, que é a tua oportunidade de ser, para um ser que é mais pleno, portanto mais virtuoso, para usar a antiga filosofia. Ou um ser deficiente do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, que é aquele que degrada a vida. A virtude seria aquilo que eleva a vida e o vício é aquilo que degrada a vida. Quando Aristóteles fala em ato e potência, a virtude como potencialidade, ela é sempre uma marca daquilo que eu posso fazer. É aquilo que a gente também, em português, se conhece bem, a gente chama de capacidade. E quando Aristóteles vai discutir isso lá no livro Ética Nicômaco, ele coloca uma questão que eu gosto muito de falas que você faz, não sobre Aristóteles em si, mas sobre o tema, porque ele diz que a ética é uma coisa que pode ser aprendida e ensinada. Parece estranho, a gente diria, mas é óbvio. Não é tão óbvio na história da filosofia ocidental. Uma parte da filosofia, no ponto de partida, imaginava que a ética era um atributo natural. Isto é, que você já com ele nascia, já pronto. Uma pessoa é boa ou má. Ora, o que Aristóteles vai trazer é que a ética é também hábito. Ela é também prática. E ela pode ser ensinada. Portanto, e aí eu fecho a virtude no meu entender, e nesse ponto eu aduno com Aristóteles, ela não é o que já nasce pronta em mim. Ela é uma possibilidade a ser desenvolvida. Tal como o vício. Nesse sentido, supor, nós somos seres capazes de virtudes e vícios. Somos angelicais e demoníacos. Ou como diria você, o inferno habita, ou mora, ou está em nós. Ou o céu também. O que... Bom, deixa eu ver onde é que eu vou pegar isso. Esse é um silêncio criativo. Antecedeu a criação do mundo. O que é interessante, eu tenho um fundador da nossa ordem no Japão, que se chama Mestre Dogen, que viveu no século XIII. XIII? É, de 1200 a 1253. E uma das coisas, um dos capítulos que ele escreveu, que é muito interessante, é dizer, nós somos o tempo. Não existe uma coisa tempo separada de nós. A nossa vida é o tempo e estamos nesse tempo sempre. A prática, para nós, é a realização. Não existe uma coisa chamada prática que depois se torna alguma coisa. Ao praticar a virtude, você é um ser virtuoso. No momento que você deixa de praticar a virtude, você deixa de ser um ser virtuoso. Então, depende de treinamento, sim. E esse treinamento depende o quê? De sinapses neurais. A sinapse neural só acontece quando há o estímulo. Na hora que nós paramos esse estímulo, ela para de acontecer. Então, a prática tem que ser contínua. Na hora que eu paro de praticar, ou de querer, ou de ter a intenção de... Mas só a intenção não é suficiente. Porque nós vamos trabalhar com uma coisa que é a não intenção. É a intenção que vai além da intenção. Porque se tem um eu que quer ser virtuoso, você perde a virtude neste momento. Por quê? Porque entrou o eu. Eu sou virtuoso, eu sou melhor que o outro. Mas eu posso querer ser. Eu posso querer ser. Mas na hora que eu estou sendo, eu nem tenho a noção de que sou. E a gente vai ligar isso com a ideia do Bodhisattva. Bodhisattva seria o ser virtuoso. O ser iluminado que renuncia ao seu estado de estar entre os Budas, para estar entre as pessoas comuns, para elevá-las espiritualmente. Para elevá-las filosoficamente. Então, qual a função? Do professor, de quem está dando palestras, e no meio das pessoas que não acordaram, ainda não despertaram, fazê-las despertar de alguma forma. Então, esse é o Bodhisattva. Mas na hora que ele pensa, eu sou um Bodhisattva, e vocês são seres que são inferiores a mim, ele perde a condição de Bodhisattva. Porque entra no vício do eu. O eu melhor, o eu separado, o eu diferente de você. Somos diferentes, é claro. Mas, ao mesmo tempo, se eu quero fazer uma ação que seja benéfica, na hora que eu falo, eu estou fazendo uma ação benéfica, ela acaba de morrer. Ao falar sobre virtude e vício, sobre a vida como as razões de ser, do nascer e do deixar de ser, pelo Agostinho, que é um homem do século V, primeiro que ele tem coisas especiais. Você falava do tempo antes, eu me lembrei dele. Porque Agostinho, sobre o tempo, tem uma afirmação clássica. Em filosofia, ele diz, o tempo é algo que, quando ninguém me pergunta, eu sei o que é. Quando alguém me pergunta, eu não sei responder. Porque, de fato, ele é uma percepção. Se alguém me pergunta, eu não consigo responder o que é o tempo. Mas, se ninguém me pergunta, eu sei o que é e eu vivo. E Agostinho tem uma grande dificuldade na teologia do século V, que é explicar algo que é muito marcante. Você sabe que a tradição hebraica, depois cristã e depois islâmica, ela coloca a vida como criação. E, portanto, como objeto de uma vontade e, portanto, com um começo. E, ao trabalhar a noção de vida como criação, ela é algo diferente dos gregos e romanos, que não tinham a existência do mundo como objeto de uma criação, mas como processo de uma eternidade que os deuses ordenaram como é. Quando você trabalha com a noção da vida como criação e da vida e tudo que nela contém, tem uma encrenca teológica por trás. Se a divindade criou tudo, criou o mal também. E por que eu fiz? Isto é, se a maldade é resultante da criação da divindade boa, que bondade é essa que coloca essa condição? E Agostinho vai se deparar no século V, em que o cristianismo começa a se estruturar enquanto prática religiosa. Ele é exatamente um momento, e que ganha até, já no século anterior, o ar de religião oficial do mundo romano, que é a origem do mal. Isto é, o vício como presença. Se a gente está falando que a virtude é uma potência, nós temos que entender ela como escolha. Exato. De fazê-la ou não. Mas se eu olho o vício, ele também é escolha. E se ele é escolha é porque ele existe. E por que um deus de bondade ou uma divindade fez com que isso fosse existente? Ora, Agostinho vai dar uma resposta para isso, que até hoje eu não achei ela melhor. E ela tem a ver com o vício. Agostinho dizia que o mal não existe por si mesmo. O mal é a privação do bem. Isto é, a nossa inclinação é para elevar a vida. Cada vez que eu me recuso, me furto, me ausento de fazer isso, eu vou para a privação do bem. Por isso a maldade, isto é, o vício, ele não tem uma presença êntica, como um ente. Ele não é objeto de uma criação. É a escolha humana que decidiu privar-se do bem. E aí o mal vem. Ora, volto isso em relação à virtude. O vício, ele é uma privação. Uma privação do quê? Da nossa inclinação para cuidar da vida e partilhá-la, em vez de apenas agredi-la, ofendê-la. É uma visão bonita. É bonita. Porque ela marca a ideia do humano como sendo um ser de bondade, no ponto de partida. Não sei se ela tem toda a verificabilidade, mas ela tem uma presença bonita. É interessante porque o budismo não fala de origem, do que seria a criação, de onde veio. Tem até uma analogia bem interessante, que se você leva uma flechada, é melhor que você tire a flecha e cure o buraco, do que perguntar de que madeira veio, quem fez e de onde está. Então, não existe essa noção de Deus, não existe a noção de um criador, e que esteja criando, separado da criatura. Para nós, tudo que existe é um processo incessante de causas, condições e efeitos. E não se fala da causa primeira. Não é importante saber qual seria a causa primeira. Essa é uma discussão que no budismo não entra. Então, nós não temos a ideia de uma criação, mas de alguma coisa que é cocriada, que é uma frase que eu gosto muito de tudo, que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Não tem nada sozinho, não tem nada que precedeu, porque existe um processo que está se mantendo e se transformando, que nasce, desaparece e torna a nascer, tem um momento de permanência, mas nada disso é fixo. E não há um personagem, uma entidade ou uma energia separada daquilo que é como é. Então, uma das expressões muito do Zen, assim é como é. As coisas são como são. Em japonês fala nyoze, nyoze. Percebe que é como é? E agora sim, as nossas tendências e os nossos treinamentos. E não é só, como é que eu escolho? Aí vem uma coisa difícil, porque a minha escolha vai depender muito do local onde eu nasci. Vai depender muito também, eu nasço com tendências. Não é só dizer que eu nasço completamente bom e puro. Cada um de nós vai ter tendências hereditárias, genéticas, que tem muito a ver com a nossa ancestralidade. e com essa caminhada que os nossos DNAs têm feito. Teve um fotógrafo inglês, que há uns dois anos atrás fotografou o DNA brasileiro, e eu fui uma das pessoas, e ele tirou um pouquinho de DNA, e disse que há cinco, seis mil anos atrás, nós todos estávamos no norte da África. Somos africanos, somos muçulmanos, somos de todas as etnias possíveis. Isso está circulando em nós. Essa caminhada, que tendências foi dar esse meu DNA, ele foi se modificando e se adaptando. Então eu tenho algumas tendências que são um pouquinho diferentes de outras pessoas. Tenho outras também do útero materno, na maneira que eu fui gerada, que eu fui amada ou não fui amada, daquilo que foi colocado em mim, vai fazer que eu faça escolhas. Então não é que eu sou o livre-arbítrio, eu questiono um pouco isso. Será que eu tenho essa liberdade? Alguns neurocientistas dizem que é 5%. Livre-arbítrio é 5%. 95% é quase que pré-determinado, parte pela genética, não como o Lombroso diria, que nasce de assassino, com cara de assassino. Só medir a cabeça dele. É, e também como o Rousseau, que todo mundo é bom. Porque nascemos, a gente vê, eu tenho cachorros, por exemplo, você vê uns cachorrinhos que nascem, um é bravinho, briguento, o outro é mansinho, o outro come muito, o outro come pouco. Cada um tem uma característica, no momento do nascimento, já vem com uma característica. Agora, o que vai ser treinado? Tive uma vez um cachorro muito bravo, briguento, queria morder tudo. Eu dei muito carinho, dei muito amor, ficava dentro de casa comigo, amansou. Não como aquele, lembra o poema de São Francisco do Lobo? Sim, claro. Não é uma maravilha isso? O Woody Allen dizia, o lobo e o cordeiro dormirão juntos, mas o cordeiro vai dormir com o olho aberto. Que ótimo é isso aí. Essa é uma possibilidade. Quando você fala da noção de uma não criação, que é uma coisa muito forte, na concepção oriental especialmente, é interessante porque o mundo ocidental, onde a filosofia se constitui, vai fazer uma extinção entre aquele conhecimento que quer saber os comos e o conhecimento que vai em busca dos porquês. A filosofia só é possível no ocidente porque não se procura os comos, mas os porquês. Porque se você vai atrás dos comos, é uma outra dimensão. Vou dar um exemplo concreto. Estamos nós dois conversando aqui agora, dialogando, e de repente eu tenho um infarto. Caio duro aqui sob a mesa do nosso diálogo. A gente chama imediatamente o médico. A primeira situação que vai acontecer aqui é perplexidade. Há uma perplexidade, um susto que aconteceu. A segunda coisa é vir até mim e tentar ver se eu volto. E a pergunta, porque nesse infarto eu faleço, a pergunta é volto de onde? As pessoas me balançam. Vocês tenderiam a me balançar e dizer assim, volta, volta da onde? Aí eu não volto, porque eu não fui para lugar nenhum em tese. Para alguns eu fui, para outros não. A vida se organiza um pouco assim. Eu estou deitado, vocês chamam o médico, esse prédio que nós estamos, tem vários médicos. E diz assim, olha, por que que o Cortella morreu? O médico diz assim, sabe o que é? Ele teve um infarto, o colesterol é um músculo, aí ele teve um sobresforço, isso pode ser sinal de algum entopimento venoso. E aí houve um esgotamento, né, do músculo caríaco, e ele fibrilou, ele rasgou. Aí você fala assim, não, o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei por que que ele morreu. Ele disse, então, o coração é um músculo, ele não pode fibrilar, porque se houver ali algum tipo, há um esgotamento. Eu falei, não, eu quero saber por que ele morreu. O senhor está me respondendo como. Entendi. Ora, essa distinção entre o como e o porquê, no ocidente, não necessariamente dentro do budismo, mas no ocidente é a marca daquilo que será o campo das ciências e o campo da filosofia. A filosofia vai em busca dos porquês. Quando você me diz, e eu até entendo, que ao receber uma flechada, pouco importa como chegou em mim, para a ciência importa. Para a filosofia, não. O que importa é por quê. Ora, por que isso tem a ver com virtudes e vícios? Porque, em última instância, quando você afirma, de maneira bem decisiva e incisiva, que nosso livre-arbítrio, ele é limitado a um percentual bastante reduzido, ainda assim, que seja o 5%, mas é ele que decide tudo. É verdade. Porque toda a nossa escolha, toda a nossa vida, existência, uma das situações mais difíceis que eu vivi um dia foi coordenando uma conversa entre Drauzio Varela e Newton Bonder sobre a maldade. Eram duas horas de uma conversa, Drauzio Varela, um dos nossos maiores médicos, uma inteligência especial, e Newton Bonder, um grande rabino do Rio de Janeiro, que, aliás, é engenheiro civil de formação. Escreveu, né, um livro clássico chamado Alma e Moral. Isso. E o Drauzio Varela escreveu a Estação Cariniro. É. Ele ficou mais de 20 anos dentro da penitenciária trabalhando como médico voluntário. E, claro, cabe ao rabino lidar no dia a dia com a elevação do que há de bondoso no humano. E, no meio dessa conversa, eu fiz uma pergunta que me perturba até hoje, a resposta. Porque eu perguntei a ambos. Vocês acham que todo ser humano tem salvação? Isto é, todo ser humano pode ser recuperado? Uhum. Ou seja, a virtude triunfa ao final para qualquer pessoa, ou haverá pessoas que não têm saída? e é claro que o rabino na hora, tal como talvez você e eu fizéssemos, mas eu com certeza e o rabino também. Claro que a razão e a virtude triunfará. Todo mundo tem alternativa de melhorar. Afinal, eu não seria educador se eu não acreditasse nisso. E o Dr. Drauzio disse não, eu não acho. Eu acho que há pessoas que não têm alternativa. Eu acho que a maldade é tão presente nela que não há alternativa. E eu disse, mas e a tua postura como, claro, uma pessoa boa, um médico, ele dizia, eu acho que a gente pode ajudar como medicina a cuidar do corpo, mas há algumas situações dentro das decisões das pessoas que são imutáveis. Isto é, nem todo mundo tem salvação. E eu não estou falando de salvação no sentido religioso. Nem todo mundo pode ir para o caminho do bem. Alguns deles nunca deixarão de estar. Eu queria ver o que você pensa disso, porque isso me perturba há 20 anos. Duas coisas. Eu tive um trabalho no Carandiru. Uma época, um monge quis muito levar uma meditação para o Carandiru e eu fui lá algumas vezes na ala masculina e, de repente, havia alguém de um dos pavilhões, eu não lembro qual era o pavilhão 6, não lembro qual era, mas era o pavilhão onde nós não íamos, porque eles eram muito perigosos. e eu nunca recebi um olhar tão maldoso em toda a minha vida. É alguma coisa que eu desconhecia e eu acho que é isso que Drauzio viu. É alguma coisa que parece que não tem nenhuma perspectiva de nenhuma bondade naquele olhar, era uma coisa que cortava. Ele estava muito longe, esse homem, eu estava em outra área, mas aquele olhar que veio, que atravessou, eu falei, nossa, isso eu nunca vi antes. E Drauzio conviveu muito com isso, provavelmente. Duas histórias budistas que eu gosto muito. Uma delas é do budismo da terra pura, em que diz assim que até os maus entram, até os bons entram no reino dos céus. Até os bons entram na terra pura. Quer dizer, a terra pura, esse lugar de plenitude está aberto a todos. E até aqueles que se dizem bonzinhos podem entrar. Ou seja, não existe maldade que não chegue lá, que se transforme. E outra história é de um homem que era muito mal. Daquele que, talvez com esse olhar desse menino do Carandiru, que pisava em tudo, destruía tudo. E um dia estava andando de uma aranha no chão, ele não pisou na aranha. Primeira vez, e a única na vida. Morreu, vai para o inferno. O budismo também, tem céu, inferno e purgatório. Chega no inferno, está lá sofrendo muito, quando ele vem, um fiozinho de aranha puxando e chamando, psst, psst, venha cá. Ele olha, eu e você mesmo, você fez uma boa ação. Você não me matou aquele dia, então eu te dou, você pode subir, você sai do inferno. Mas o seu fiozinho é tão fino não, mas uma boa ação tem muito poder. E ele começa a subir no fiozinho. E os outros lá de baixo vêm e começam a querer subir no fio também. Mas aí o que ele faz, ele começa a chutar as pessoas e o fio arrebenta. Então ele tem uma condição, aquele que é muito mal, vamos dizer assim, que foi treinado na maldade, que foi educado a ser violento e grosseiro, a destruir a vida porque eu odeio a vida em todas as suas formas. Ele é muito treinado para isto, ele pode ter um momento por descuido, não fez uma maldade. E esse momento de descuido seria aquela possibilidade dele sair desse universo e de ser como nós gostaríamos que todos fossem, que se transformasse e que se tornasse um homem de bem, uma pessoa que vai ser cuidadosa e não destrutiva. mas ao mesmo tempo ele é muito egóico ainda. Então eu posso me salvar, eu posso estar no lugar melhor e não tenha condição de fazer com que os outros venham, ele perde. Você sabe a clássica frase de Terêncio que lembra algo que talvez seja o mais belo lema que eu conheço nessa área. Terêncio dizia tudo que é humano não me é estranho. Tudo que é humano não me é estranho. É interessante porque Karl Marx certa vez perguntaram a ele num teste daquele tipo de revista qual é a tua cor predileta, qual é a comida que você mais gosta, qual é a cidade mais bonita que você já visitou e existe essa lista de respostas. Que interessante. Quando perguntaram a ele qual é a sua frase predileta ele disse a frase do Terêncio tudo que é humano não me é estranho. E eu acho que a generosidade é a capacidade de entender que tudo que é humano não me é estranho. Isto é, se você é alguém que está comigo estamos juntos como humanos. Há uma fronteira aí com a compaixão. Mas a compaixão está mais conectada a ideia de viver sofrimentos assemelhados ou até ter algum tipo de emoção assemelhada. Mas a generosidade é um pouco mais impulsionada. Dentro do budismo a gente tem uma série que a gente chama Paramitas. Seis Paramitas Paramita é aquilo é Prajna, Paramita Prajna é sabedoria Paramita que faz chegar a outra margem. Eu estou na margem da ignorância como é que eu atravesso para a margem da sabedoria. E dentro das divisões do budismo tem uma escola chamada Mahayana que é chamado o grande veículo e o que caracteriza é o primeiro dos seis Paramitas que é Dana que é doação generosidade. O que você pode partilhar e dar não o que você está tirando mas o que você está dando. E que isso seria a característica fundamental para você fazer a travessia desse universo do desconhecimento da ignorância para o universo da sabedoria. É interessante. E essa ideia do doar é a ideia do doar-se. Doar-se. É. O seu tempo a sua vida o seu ouvir porque doar é olhado apenas como sendo oferecimento de algo que é externo a mim é algo menos valoroso no meu entender do que doar-se. E é claro que quando eu dou coisas e quando eu faço com uma convicção ela é essa doação um componente da generosidade. Sim. Uma pessoa generosa no meu entender é aquela que não recolhe para ela não se apropria exclusivamente e não guarda ela é alguém que cuida cuida do que ela tem e pode passar adiante. Acho que quando a gente diz olha você é uma pessoa muito generosa e eu vejo você você é monja como uma pessoa muito generosa. Quando você diz essa pessoa é muito generosa você quer dizer que ela não é fechada nela como cuidado como atenção como capacidade de partilha. A expressão mais forte de generosidade que eu conheço aparece numa frase de Jesus de Nazaré que um dia num livro da Papiros que é um diálogo com o Frei Beto sobre esperança a gente começa citando que é o que é o melhor programa que eu já vi de generosidade que aparece no registro dos cristãos no evangelho de João no capítulo 10 versículo 10 é fácil de guardar porque é 10 e 10 no capítulo 10 versículo 10 os cristãos dizem que Jesus afirmou quero que tenhais vida e vida em abundância quero que tenhais vida e vida em abundância a gente sabe o que é vida em abundância a vida em abundância não é a vida do excesso do desperdício da perda a vida em abundância é a vida da suficiência e suficiência não é carência suficiência é bastança isso é aquilo que nos basta ora é claro que o mais bonito dessa frase de Jesus que os cristãos acreditam é o fato de que ela está no plural porque a frase não é quero que você tenha vida e vida em abundância a frase é quero que tenhais vida e vida em abundância e eu acho que essa marca que a cristandade pode trazer ela é a expressão funda que se junta ao terêncio se eu junto de um lado tudo que é humano não é estranho e de outra ideia de que quero que tenhais vida e vida em abundância a vida que é partilhada é a vida abundante a vida que é guardada fanchada trancada ela é restritiva ela não é abundante e a generosidade é quando a gente é capaz de abrir as comportas daquilo que está na nossa posse e fazer com que ela alcance outras pessoas eu acho que isso é generoso é verdade muito bom acho que isso marca um pouco a própria compressão que eu tenho do budismo em várias situações ela é uma forma de religiosidade em que a generosidade ela não é nenhuma virtude ela é uma fonte certo é alguma coisa muito natural ela deve vir naturalmente eu estive no Butão e o Butão eles criaram a ideia do felicidade interna bruta e a primeira coisa que este rei ele é budista lá são todos budistas né e dizer a primeira coisa é suficiência exatamente como você falou sem excesso e sem falta que era uma coisa que o meu professor escrevia sempre pra nós sem excesso e sem falta a roda do Dharma gira a verdade se manifesta quando não tem nem de mais nem de menos que essa ideia de ser suficiente suficiente pra todos sim e essa possibilidade da suficiência ela vem na direção da generosidade como sendo a noção não só daquilo que é a minha capacidade de doação como algo que é um valor hoje não ainda elevado ao ponto de virtude mas eu acho que ela o será em breve que era uma expressão que a gente não usava 20 anos você e eu que temos mais idade a gente não ouvia isso quase que a noção de desapego assim tem até propaganda a televisão desapega ela ainda não foi elevada a noção de desapego a um patamar de virtude mas essa que ela o será e eu acho que essa percepção do desapego conectada a noção de suficiência e de generosidade ela é de fato uma prática virtuosa o Budismo fala claro sem apego e sem aversão o caminho é fácil algumas décadas a noção de desapego ela não existia nesse conceito ela aparecia mas assim ele é desapegado materialmente não liga para as coisas do mundo quase que retomando Agostinho lá a cidade de Deus e a cidade dos homens não é essa a questão a noção de desapego hoje é muito mais uma percepção de uma vida mais simples em que você não seja amarrado atado acorrentado as tuas propriedades as tuas coisas as tuas possas as tuas inteligências e eu acho que uma pessoa desapegada ela é extremamente generosa eu acho que é um componente de desnerosidade ser desapegado e não apenas como doação não fala apenas de coisas como eu tenho 10 pares de sapato e aí eu dou 8 deles não é apenas algo que os cristãos atribuem a Jesus que é a ideia de você pega quer ser rico doe tudo que você tem e venha comigo aí você vai entender o que é riqueza mas é mesmo a convicção e eu vou insistir nesse ponto para todas as virtudes que a gente puder conversar de que o que marca de fato uma virtude não apenas um componente esperado algo que é dissimulado é a convicção eu estou convicto que ser generoso é correto e isso me torna melhor porque torna a minha ação melhor minha vida melhor e a dos outros do contrário aí volta a polidez a polidez não necessariamente ela é sincera eu disse uma coisa ano passado num programa de rádio que gerou uma encrenca boa porque é uma discussão uma frase antiga que diz que só os antipáticos são sinceros o que é uma coisa fortíssima só os antipáticos são sinceros porque de um simpático você pode desconfiar certo de uma pessoa polida você pode desconfiar uma pessoa mal educada é absolutamente sincera e aí a gente cai numa armadilha lógica quem é mais virtuoso o antipático que é mal educado sinceramente grosseiro rude ou aquele que dissimula a virtude a virtude dissimulada não é virtuosa ela é uma dissimulação ela é um desvio de conduta uma coisa interessante no Japão na cultura japonesa que quando eu cheguei lá a gente se depara com isso chama-se tapemai na sua frente você é muito gentil muito educada o que você falou do nosso parlamento e por trás eu vou estar querendo destruir essa pessoa mas eu nunca posso deixar perceber na minha face o que eu estou sentindo então são criados desde criancinhas a não demonstrar o que estão sentindo eu achei isso fascinante e um dos abades superiores que estava lá quando eu estava lá ele chegou a dizer para eles já com mais de 80 anos parem com isto isso daí não é correto vocês tem que demonstrar o que vocês sentem e o que vocês sentem tem que ser verdadeiro tanto na frente como atrás mas será que nós temos o avesso tão bonito quanto o direito? minha mãe chamava os pais dela de senhor e senhora e ela nos ensinou a chamá-los de você e eu acho que nessa geração é que houve a grande mudança porque até então quando chegava uma pessoa mais velha na sala era educado e você foi educado desde pequenininho a levantar-se a cumprimentar hoje em dia não fazem mais isso você chega em algum lugar estão lá sentados com a perna para cima continuam com a perna para cima e se dizem alô ainda você fica contente porque às vezes te ignoram completamente mas isso foi de uma geração que resolveu democratizar não temos mais senhor e senhora mas vamos nos tratar no mesmo nível quando tratamos no mesmo nível a minha necessidade de estar sentado é tanto quanto daquela senhora ali porque eu sou estudante porque eu caminhei porque eu estou cansado e eu não sei da necessidade dela mas nós somos iguais porque tirei o senhor e senhora entrei no plano de equidade entre todos e aí que fica a confusão de não saber quando sendo iguais tendo a mesma equidade não iguais eu vou perceber que para essa pessoa sim eu me levanto quando eu era criança eu estudei no Caetano de Campos o professor entrava na sala todos nos levantávamos o professor chegou hoje em dia você entra na sala de aula e ninguém para de conversar vamos dizer entre eles porque o professor entrou por quê? porque de repente dissemos somos todos iguais acho que a disseminação de direitos isto é de colocação de igualdade ela não foi balizada ainda por um movimento de equilíbrio isto é se passou de uma circunstância em que a pessoa com menos idade com menos recurso com menos autoridade com menos escolaridade ela tinha que ter uma relação de submissão a pessoa com outra condição nós passamos corretamente para um polo de defender a equidade mas essa equidade em nome dela nós retiramos algumas condutas de convivência que estão ligadas ao mundo da boa educação da polidez isso mesmo né e acima de tudo a capacidade de fazer com que uma criança não seja constrangida a levantar apenas porque alguém com mais idade que ela chegou num lugar levantar para dar o lugar é uma questão de gentileza e generosidade levantar porque você é obrigado a levantar porque entrou um professor na sala não tem uma conduta que seja de convicção interna ela é um ato obrigatório aliás nós fazíamos isso na escola você aqui eu e Londrina e depois daqui em São Paulo a gente levantava porque tinha que levantar mas uma das maneiras de produzir uma infração era não levantar ora eu não sou avesso a essas condutas de etiqueta que fazem com que a gente tenha modos de gentileza ou que eu não gosto da obrigatoriedade que ela coloca por exemplo eu também chamava e chamava minha mãe até hoje de senhora isso não altera nada para mim nenhum dos meus filhos me chama de senhora isso não dá importância isso não muda para mim o que muda é a capacidade de respeito então vou dar um exemplo concreto essa mesma nova geração que teve por parte de alguns pais uma educação em que eles foram colocados no mesmo nível isto é alguns pais e irmãs tentaram anular a fronteira de pai e filho o pai e a mãe se veste do mesmo jeito querem frequentar as mesmas baladas querem usar a mesma linguagem no retorno desesperado à juventude essa ébelatria esse desespero pela juventude faz com que as fronteiras se anulassem não foi o jovem que tentou se aparecer com o adulto foi o adulto que não quis perder a juventude a juventude e nesse jeito no modo de vestir no modo de falar etc eu estou vendo uma diferença agora nisso exemplo é muito comum que eu esteja num lugar ou numa fila às vezes de autógrafo ou de foto e o jovem se aproxima comigo numa relação que é reverente ela não é submissa ela é reverente você deve ter essa experiência também sim mas você criou isso o que você faz e o que você representa é alguém para quem nos reverenciamos isso é voluntário não só porque é o professor que chegou um professor qualquer então essa é a diferença porque esse foi o esforço seu a sua trajetória eu não tenho dúvida mas o que eu estou dizendo monge é que eles são capazes de perceber sim e essa reverência é a quem ele respeita ou admira que eu desejo que seja a fonte disso ele respeita e admira eu levantava para a dona Mercedes que foi a professora que o meu alfabeto tinha 6 ou 7 anos em Londrina sem saber porque ela não para a dona Mercedes eu levantava porque ela era a dona Mercedes porque ela trazia coisas boas para mim eu levantava para a dona Célia que era professora de biologia porque senão ela batia na gente com um esquadro de madeira certo ora eu lembro muito da dona Mercedes eu lembro menos da dona Célia as duas tinham ali aquele tipo de convicção que nos levava a temê-las mas pela dona Célia eu tinha menos admiração porque eu estou insistindo nesse ponto porque hoje uma parte dos jovens eu identifico ele é mal educado não por convicção ele é mal educado porque ele não foi formado numa outra direção se ele fosse formado numa outra direção ele seria haja vista que a disciplina que você pode obter em circunstâncias de convivência como essa em que ele vai numa sala de aula num espaço esse atropelo na hora de entrar no elevador atropelo na hora de entrar numa fila atropelo na hora de abrir a porta do cinema você sai correndo é muito mais típica no meu entender das grandes metrópoles em que a gente disputa espaço o tempo todo em que literalmente você disputa espaço você não disputa você disputa lugar o lugar no emprego o lugar na condução o lugar para estacionar o lugar para comer o lugar a ideia de uma sociedade que tem que ser toda organizada por filas poder burlar a fila é algo que faz parte quase que se diria da inteligência de convivência o que não é até alguns anos era muito difícil a gente ver alguém indo pelo acostamento não a estrada quando que isso começou a ser uma prática quando o congestionamento passou a ser superior ao deslocamento nesse sentido nosso modo de vida também cria essa condição eu gosto bastante de enxergar nas novas gerações uma riqueza forte aliás esse é o livro com o Pedro Bial trata exatamente disso mas também não quero deixar de trazer algo que eu acho que é marcante essa nova geração é bastante generosa em várias coisas aliás ela é mais generosa do que algumas gerações anteriores entendida a generosidade como a capacidade de querer fazer o bem para todos e todos se você olha quanta gente diz eu quero um trabalho em que eu não apenas ganho dinheiro eu quero um trabalho em que eu seja importante para mim e para a comunidade essa frase é mais marcante agora do que há 20, 30 anos é uma geração com mais generosidade e como eu disse um dia no outro livro ela é mais indisciplinada por quê? porque ela foi formada desse modo pergunto para você e respondo eu mesmo e respondo a partir do que sei e penso eu a sociedade japonesa ela é disciplinada ou ela é treinada? a sociedade alemã ela é disciplinada ou ela é treinada? é treinada certo? é então é outra lógica uma coisa é entender a disciplina como sendo uma convicção outra coisa é aquilo ser resultado de um condicionamento e por que você levantou essa questão do jovem? por conta do que você falou do que a Cláudia disse do idoso então esse atropelo no elevador você acha que não tem a ver com a idade? entendo tem uma senhora que eu conheço uma professora de cinema e ela tem mais de 80 anos e ela estava num ônibus num transporte coletivo alguém se levantou pra dar o lugar pra ela e ela disse assim por que? as minhas pernas ainda me sustentam muito bem então a questão por isso que fala essa sensibilidade da necessidade do outro se eu estou muito dentro de mim mesmo estou de um padrão de treinamento eu acho que eu preciso me levantar pra esta pessoa quando ela não quer que eu me levante ela está feliz de dizer poxa eu tenho a oportunidade de ficar neste trem neste ônibus em pé um pouco porque vai exercitar as minhas pernas e isto pra mim é bom enquanto eu acho não você é idosa e você precisa se sentar porque eu sou jovem e eu sou mais forte que você e aí ofende teve uma inversão nisso porque até algum tempo uma senhora ou um senhor mais idoso se oferecer do lugar ele entenderia isso como uma gentileza sim e não como uma ofensa e hoje a quem se ofenda isso hoje da onde vem a ofensa quase que a frase na sequência ué você está me chamando de velho é isso aí eu tenho uma crônica que ele fala disso o Ruben Alves ele se sentiu ofendido quando levantavam pra ele é mas eu não é difícil isso aliás porque quando você olha a Terezinha Rios que fala isso no ano viver mais é muito difícil porque você quando simboliza em toda sinalização internacional a pessoa com mais idade é sempre alguém precário agachado com a muletinha que nem eu agora certo é alguém curvado você não tem a indicação do idoso até na sinalização você o tem como alguém privado de uma condição mas eu não acho que seja só com relação à idade eu vejo que a gente perdeu um pouco perdeu não sei se foi sempre assim mas a gente não vê o outro e por exemplo numa fila mesmo não me colocando como exemplo mas uma mãe com uma criança no colo a criança esperneando uma criança pequena uma criança faz birra você precisa passar pela fila você quer sair daquela situação seria interessante se alguém a pessoa que está na frente percebesse isso percebesse a necessidade do outro mas você tem gente generosa que oferece tem e há pessoas que pensam bom quem mandou ter filho não sabe educar você não sabe educar você tem um movimento que é pendular nisso a generosidade como um gesto admirável e a generosidade como um gesto tonto isto é por que eu vou fazer isso para elas por que ela veio por que ela teve criança eu acho que claro que isso vai alterando até até nesse movimento do sentar ou não até há 5 anos no Brasil quando você chegava num local de entrada vamos dizer num embarque aéreo eu que estou em avião quase todo dia você tinha 3 filas a fila dos privilegiados por lei a mãe com a criança a pessoa com alguma deficiência o idoso na outra fila os privilegiados comercialmente isto é que aí tem cartão fidelidade e na outra os outros humanos até há 5 anos era para a gente com 60 anos ou mais agora tem uma quarta fila que é com pessoas com 80 anos para cima acima de 80 eu fiquei tão feliz quando fui 70 agora eu estou para trás de novo tenho 80 não tinha isso não tinha essa fila por que? porque a medida que a gente vai avançando a nossa longevidade a ideia de você oferecer uma fila para quem tem 60 ela se torna meio óbvia e isso eu levando também porque em grande medida há uma questão monja no tema da generosidade ou da fraternidade qual é o limite dela é a tua possibilidade ou é a tua crença isto é ou minha ofereço eu a fila lugar na fila num campo de refugiados em que o pão está sendo distribuído e eu preciso pegá-lo para levar para os meus filhos se alimentarem certo? ou numa situação de absoluta carência certo? ofereço eu o meu lugar passe a minha frente ou deixa eu fico com fome e você se alimenta né? na clássica ideia de um transatlântico afundando é 40 pessoas e dois bodes salva-vidas ou dois coletes salva-vidas para quem vai e oferece diga não pode ir na minha frente eu morro sem problema outra vez você oferece o teu lugar né? isto é a virtude ela tem uma circunstancialidade em que ela pode ser favorecida ou não de maneira geral a carência intensa ela pode ser coibidora até da conduta virtuosa mas as vezes acontece o coach com os meninos que ficaram na caverna na Tailândia ele não comeu ele ficou em jejum e deu a comida que ele tinha para os meninos e soube ensiná-los a meditar e acalmar a respiração para poder aguentar o tempo que aguentaram e sair com vida mesmo que ele ficasse muito fragilizado né? no Japão teve uma coisa interessante quando teve o tsunami e esse é um caso que foi muito recontado tinha uma fila de pessoas para receber alimentos e casacos e um soldado norte-americano viu um menino um adolescente deu um casaco para ele e o menino ficou muito envergonhado dele ter recebido o casaco ele estava no fim da fila foi até a frente entregou para quem estava dando as roupas e voltou para o seu lugar na fila então existe alguma coisa que nessa polidez que a gente está falando nesse treinamento que está falando pode se tornar alguma coisa verdadeira porque no momento em que houve uma necessidade incrível e que as pessoas só podiam pegar três itens no supermercado todos foram e pegaram três itens e ninguém saqueou nada e descobriram dinheiro até não poder mais no meio da lama e ninguém roubou o dinheiro então existe alguma coisa que é esse pensamento do coletivo que eu acho que é uma coisa muito bonita da gente pensar como uma virtude sim e que nós vamos chamar no Japão você vai falar isso de kokoro kokoro quer dizer shin essência a mente o espírito esse espírito verdadeiro que nós chamamos do budismo espírito do bodhisattva daquele que tem a virtude que é a virtude manifesta ele vai se manifestar no momento necessário ele pode ser polido no dia a dia com apenas uma casquinha mas essa casquinha ela foi se tornando tão profunda de geração em geração passando que quando no momento de necessidade eu não vou pilhar porque eu reconheço o outro com a mesma necessidade minha e eu não quero privilégios o que foi mais bonito do menino é isso eu não quero privilégio eu não quero ser atendido na frente dos outros porque eu sou uma adolescente porque tem muitas pessoas na fila e todos nós estamos sofrendo eu acho que é uma coisa que também sentimos em hospitais as pessoas são muito generosas porque todos estão em sofrimento ou eu em sofrimento ou meu parente um amigo meu está em sofrimento nos cumprimentamos nos elevadores nos conversamos quando não nos conversamos em prédios por quê? porque o sofrimento nos coloca em humus em humildade e equidade será que nós precisamos só de muito sofrimento para realmente sermos verdadeiramente generosos? o sofrimento Legenda Adriana Zanotto